E aí, como vai? Ulisses Carvalho, do Tecla Sabe. Já deu pra perceber que o assunto aqui não vai ser cabelo. Não tenho envergadura capilar pra falar desse assunto. O negócio aqui é inglês. A história toda começou com um livro publicado pela Lorraine Massey, chamado Curly Girl, The Handbook. Em português, o título ficou Manual da Garota Cacheada. O método Curly Girl. Curly Girl. O problema já começa com a pronúncia do título do livro. Curl é cacho, ou então o verbo cachear, enrolar. Curly é o adjetivo. Cacheado ou cacheada, aqui no caso, Curly Girl, Garota Cacheada. É justamente isso. Pra você aprender a pronúncia de Girl, Curl, World, você vai clicar no link aqui e assistir a um vídeo que fala desse assunto depois. Tá ok? Curly Girl. O que fez a Lorraine Massey? Ela criou e patenteou duas técnicas pra tratamento de cabelo. No Pooh e Low Pooh. Pooh, você sabe, é o final de Shampoo. O que talvez não fique claro é que existe um trocadilho, é uma brincadeira. Porque Pooh também quer dizer cocô. É uma palavra que se usa com crianças, né? To go poo-poo. To go poo-poo. Se fala pra uma criança que quer ir ao banheiro fazer cocô. Tá? Ah, é um termo bem, assim, infantil. Então, No Pooh, nada de cocô. Ela tá chamando o shampoo de uma droga, de uma coisa que você não deveria usar no seu cabelo. Por quê? Porque o shampoo contém sulfato. Em inglês, sulfate. Então, No Pooh, No Shampoo, No Sulfate. Low Pooh, o que que é? Shampoo leve. Agora, eu não vou dar dica de cabeleireiro aqui. Não é a minha praia. Depois, se você tiver interesse, eu vou deixar no final desse vídeo algumas indicações pra você, claro, assistir vídeos em canais de pessoas que são especialistas no assunto. Que vão te dar todas as dicas aí pra quem, claro, tiver interesse e se aprofundar. A questão aqui é a pronúncia e o significado de muitas dessas palavras que acabam não sendo traduzidas. Então, eu sei que muita gente, às vezes, pode enfrentar uma dificuldade adicional pra entender o que que é, por exemplo, co-wash. Co-wash. Wash é lavar. Você já deve saber até. Co-wash é uma redução, uma abreviação de conditioner. Conditioner, wash. Ou seja, uma lavagem com o próprio condicionador. É isso que é co-wash. Uma outra expressão também muito comum é day after. Day after. After depois, né? O dia depois. O dia seguinte. O que que é isso? É o dia depois da lavagem. O day after. Fácil, né? E o leave-in? Leave-in. Ó, o primeiro i é um i mais aberto, mais longo. E o segundo de in é um pouquinho mais fechado. Também tem um vídeo aqui no Tecla SAP que você vai clicar aqui pra assistir. Explicando bem a diferença desses dois sons. Em inglês tem dois sons de i. É verdade. É assim. Então é leave-in. O que que é o leave-in? É o creme de finalização sem enxágua. Você aplica e deixa ali. Não enxágua. Tá? Esse é o máximo que eu sei sobre a aplicação desse produto. Mas o nome em inglês é isso. Leave é deixar. E in é dentro. Então você deixa o produto no seu cabelo. Purim. Purim. A tentação de achar que purim é pudim é enorme. As pessoas veem essa semelhança ortográfica e chegam à conclusão equivocada de que purim é pudim. Não é. No inglês americano, purim é um creme. É sobremesa mesmo. É um creme doce. Muito parecido com o danete. Se você já comeu danete ou já viu danete, você sabe o que que é isso. Isso é purim. Chocolate purim é esse creme assim, um pouco mais espesso, parecidíssimo com o danete. No inglês britânico, purim é sobremesa. Qualquer tipo de prato, qualquer sobremesa em inglês britânico é purim. Então não faça essa confusão. No mundo dos cosméticos, purim é esse creme um pouco mais consistente que também se aplica no cabelo das meninas. Né? É isso? É dos meninos. E se você quiser saber como se fala pudim em inglês, igual o nosso pudim aqui, aquele de leite condensado, um pouco mais consistente, você vai clicar aqui para ver o post completo lá no teclas SAP e, claro, ampliar o seu vocabulário de inglês. Agora, duas marcas de produtos cosméticos dessa área que causam também confusão. Salon. Salon. Essa é a pronúncia de salão, o salão de belezas. Beauty Salon. Então a marca é Salon Line. Se você estiver falando em inglês, é claro. Se for entrar numa loja de produtos cosméticos aqui no Brasil, falar com uma atendente brasileira, você usa a pronúncia que as pessoas todas estão acostumadas a usar. Você não vai querer bancar a diferentona, né? E querer se mostrar ali. Não é o caso. Salon Line. Que acho que é assim que se fala, tá? Mas se estiver falando em inglês, se for falar na aula de inglês, ou fazer uma apresentação, falar de um salão de beleza, você já sabe dizer Beauty Salon. Agora, para encerrar, essa marca aqui super conhecida. Você vai ver isso e vai falar isso. Ozzy, Ozzy, Ozzy. Ozzy, Ozzy, Ozzy. É assim que a torcida australiana se manifesta, por exemplo, nas competições esportivas. Ozzy. O som desses dois S's é o som de Z, de zebra. Z, de zabumba. Então, é assim mesmo que se fala, não estranhe, Ozzy. E eu repito, Ozzy, se você entrar numa loja nos Estados Unidos, na Inglaterra, vai comprar um produto, chega e pede a marca Ozzy. Em português, fale com a pronúncia abrasileirada. É a coisa mais normal do mundo. Ditadura não é bom no inglês, ditadura não é bom no cabelo. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito a ser feliz. Cabelo crespo, cabelo liso e até quem não tem cabelo. É isso. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um joinha para dar uma força aqui para o TeclaSap. Compartilhe o vídeo com os amigos e com as amigas que talvez estejam começando aí nesse universo do low pool. Do low pool, tenha dificuldade de entender o significado desses nomes, vai ser muito bacana. E, claro, participe aqui na sessão de comentários. Lógico, falando sobre inglês. Não adianta me perguntar sobre técnicas de lavagem, de finalização, que eu não vou saber responder. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.